Fala galera, Bruno aqui com mais um vídeo de introdução ao Modern E hoje vamos falar sobre o meu mais novo bebezinho, o WMaria Essa lista é minha, ela foi baseada em um grande amigo meu, o Gabriel Matt Damon Inclusive um salve aí pro meu concinha Que é um cara que tá afastado do Magic já faz muito tempo e eu queria convencê-lo a jogar Então eu falei, vou montar uma lista que é a cara dele Já que o WMaria era o deck que ele mais gostou de jogar no Modern E eu sabia que se eu montasse uma versão atualizada ele voltaria a jogar Então minha ideia era montar um deck com possível good match no formato Pra uma live e ver no que dava Infelizmente a gente fez um 5-0 maravilhoso com um deck E eu queria explicar o que é esse deck, o que ele faz, porque ele é bom e porque ele é ruim Vamos começar com a explicação do que é o WMaria Ele é baseado na carta Emerita Skygreen Que é um terreno que entra o jogo virado E no início da sua manutenção se você tiver 7 ou mais planícies Você volta uma criatura do seu cemitério pra mesa Então é uma máquina, é uma engine de late game Onde tudo seu vai eventualmente voltar O deck ele é montado pra gerar muitos 2x1 Se você for ver, eu não consigo imaginar nada que não seja 2x1 no deck Além de Prismatic Engine on Kinais Todo o resto das cartas conjuráveis são 2x1 E como o Field está muito focado em criaturas E pouquíssimo focado em Planeswalkers, Comando Críptico E decks unfair, que são as badmatches bem acentuadas desse deck Eu imaginei que esse deck poderia ser bem funcional E acabou sendo Aqui nós temos 31 terrenos Porque nós somos um deck de Iorion O Iorion pode ser o seu Companion Se você tiver 80 ou mais cartas no deck Dá pra ver claramente aqui que nós temos exatamente 80 E quando ele entra em campo Você pode exilar qualquer número de permanentes No terreno que você controla E elas voltam pra campo sob seu controle No final daquele turno Então qual que é a jogada do Iorion? Tudo aqui tem ETB Tudo tem ETB Todas as permanentes não terrenos do deck Tem o efeito ETB Então o Iorion é uma reutilização de todas as suas cartas Então você tem que trabalhar um pouquinho pra ter 80 cartas Mas isso em si não é tão problemático Porque a gente trabalha na base da redundância Nós temos 14 removals 16 recursões barra reutilizações Você pode até colocar o efemerate aqui 11 board advantage Isso sem contato com essas outras cartas Mas tipo Essas aqui são as cartas que geram mais Board barra card advantage E as suas 8 spells Que são baseadas tanto no efemerate Que serve também como recursão Como no spread in CIS Que trabalha bem com mana denial pro seu oponente E draw pra você Porque mesmo que o spread in CIS nunca seja reutilizado Pelo menos você vai dar um drawzinho Então nós temos 8 fat lands Para ter acesso a todas as planícies E duais do deck Nota-se que a emeria se importa apenas com planícies E não com planícies básicas Então nós temos 4 halóis de fountain A shot land 2 pair stream Que são as battle lands Barra tango lands Que elas entram de peça Se controlar 2 ou mais básicas Ótima pro late game Às vezes você quer pegar mais uma fonte azul Na fete Mas não quer tomar dano aqui E um trioma Porque o trioma tem cycling E você pode buscar ele Se quiser fazer o prismatic engine Pra 3 Além disso nós temos 7 planícies básicas Então nós temos 7, 11, 12, 13, 14 planícies reais Mas mais o acesso das fat lands E dessas outras lands que já vamos falar Aí nós temos uma ilha básica Uma só Eu aumentei o número de ilhas reais no deck Colocando mais fat lands no número de planícies Pra facilitar um pouquinho Mas você sempre pode dar experimentes CIS E você mesmo se precisar de mais azuis E as utilitilentes nós temos As 3 eméreas 4 field of rain Que trabalham aqui Como mana denial Já que nós temos 4 field 1 ghost quarter E 4 spread in CIS Eu vou soltar o vídeo da live Que a gente fez 5-0 com o deck logo logo E vocês vão ver que pelo menos Uma partida a gente ganhou na base do mana denial Isso faz muita diferença Hoje em dia Muitos decks do modern Não usam básicas de mais de uma cor Principalmente os decks de counter spell E archimedes charm Então o seu field of rain Geralmente vai arrancar uma cor Ou spread in CIS também E temos um ghost quarter Como acesso a mais Já que esse deck sofre muito Para a big mana A moda de titan Tron Então a gente tem um acesso a mais A mana denial Além do trioma Que eu já disse que era Um mountlet land a mais O efemerate Ele vai te fazer Pelo menos Dois efeitos Que no caso Você exila uma criatura Sob seu controle E volta ela para o jogo imediatamente O que a gente chama de blink Então Com tudo do deck Perdão Para não falar que tudo do deck tem ETB Tem o soul herder que não tem ETB Mas que trabalha bem Com ETB das outras cartas Aqui Você vai fazer Uma clua extra Draw extra Token extra Skry Blink Vida extra Tudo esse lance Então o efemerate Ele por si só já é maravilhoso Ele também deixa Dar uma trapaceada Com a solitude Que é O pitch elemental Você pode zelar uma carta branca Da sua mão E evocá-la Então imediatamente Ela morre Então se você Estacar os triggers Para exilar a carta do oponente Com a solitude E imediatamente Blinkar com o efemerente Ela volta para campo Podendo exilar outra carta E sem morrer Com o evoke Os predincis Que trabalham Como Pseudo mana fix Para você Se precisar de azul De mais azul É um mana denial Contra o oponente Darraw Tem uma tripla interessante Com Flicker Risp Ou qualquer coisa Que faça voltar Na instep Flicker Risp Ou Sun Titan Ou Iorion Eles fazem Que o triggers Deles Não dê alvo Do expertise Então se eu dou Flicker Risp Na minha expertise E no final do turno Você tem uma fat land Você tem que estourar A fat land Antes da expertise Voltar Caso contrário Eu posso colocar Imediatamente Na sua expertise Porque auras Entrando em campo De uma zona Que não seja conjurada Ela não dá alvo Isso é interessante Quem jogou Na época do T2 Sun Titan E Deadweight Que matava Geist of Straft Vai lembrar dessa regra Aí a Travinspector Vai trabalhar muito bem Com o plano de Pouca mana Gera algum recursinho Ela gera uma clu Ela é um corpinho É ótimo de se dar efemerate Você não precisa gastar A clu naquele momento Você pode gastar Posteriormente Caso você esteja Com mais coisas pra fazer A wall da draw A Blade Splicer Faz tokens 3-3 E dá Iniciativa Pra essas tokens Então uma Blade Splicer É 3 mana Gera 4 De poder Barra resistência Só que cada vez Que você brinca ela Você vai fazer Mais um bola Em iniciativa E iniciativa É soberana No combate Tanto no ataque Quanto na defesa Então se o oponente For bater E você Brincar uma Blade Splicer Você faz um 6-6 Em iniciativa Ao de dois corpos E o oponente Provavelmente vai sofrer muito Pra lidar com isso O Charming Prince Ele te ajuda A ter mais efemerentes Ele dá Scry 2 Ganha 3 de vida Ou Dá um efeito de óleo Pra uma criatura só Exila uma outra criatura Ela volta pra campo No início da próxima instep Então Ele serve basicamente Pra brincar Essas cartas rápidas Então nos primeiros Dois turnos Você faz isso E posteriormente Você pode fazer o Charming Prince Uma lenda de virada Só que o Charming Prince Também te dá vida O que faz ele ser maravilhoso Com o Blinx Porque você pode ganhar 3 6-9 Falando em Blinx Temos o Soul Herder Que é a única carta Que tem uma permanente E não tem nenhum efeito ETB do deck Que toda vez Que você exila Uma criatura Coloca o marcador Mais um Mais um Nele Aliás Quando vêem que uma criatura É exilada Não precisa ser você Que exila Então Path to Exile Ontinice Ephemerate O próprio Soul Herder E Orion O oponente exilar Por algum efeito dele Vai colocar o marcador Mais um nele E no início da sua End Step Você pode exilar Uma criatura Sua Que não é o Soul Herder E voltar pra campo Imediatamente Então ele Sozinho Já é uma Que condição Que fica muito grande E ele te dá Reutilizações De tudo isso aqui Como eu disse Faz Clu Da Dral Charming Prince Se você ficar ganhando Bastante vida Contra decks Que não acham removal E são agressivos É maravilhoso Além do fato De que você tem mais Jogados interessantes Aqui Mas já vamos chegar nisso O Flicker Risp Que ele dá um Flicker Ele não dá um Blink Flicker é quando você Exila uma permanente E ela volta Só no final do turno Então o Iorion Dá Flick O Flicker Risp Dá Flick O Efemerate Dá um Blink E ele é uma criatura Voar Então você pode Matar tokens Você pode Fazer mais efeitos Seus Dados as suas próprias Permanentes Você pode desvirar Terreno seu Ele desvira Só no final do turno Mas Ah, eu tenho quatro Manas Você faz Flicker Risp Dá voo no terreno No final do turno Volta um terreno de pé Você vai ter dois terrenos De pé Tem mana Pra dar o Trabem Ou mana pra dar Efemerate Mas a parte interessante É que Como ele exila Por um turno Se você Plinkar ele Com o Soherder Na instep O que ele dera Vai ficar um turno Inteiro fora de jogo E é maravilhoso Porque você tira Coisas do oponente Você pode tirar Planeswalkers Durante o turno dele Que é um turno importante Você pode tirar Terrenos Encantamentos É muito bom E como eu disse Com a Esper de Insis Você dá uns balãozinhos Quatro Teferinhos Não jogue Com menos que quatro Teferinhos Nesse deck Essa carta que salva tudo Primeiro porque Ele blinca Blinca não Ele dá um bounce Em coisas suas Então você pode reutilizar Esper de Insis Dá dois draus Uau dá dois draus Traben dá dois draus Porque você dá o drau Do Teferinho E o drau da coisa Quando é em campo Mas ele também Te ajuda A Atrapalhar os controles Que são metapos Complicados E cascades Que são muito piores Do que controles pra gente Porque o Teferinho Não deixa o cascade Acontecer Porque você Cascateia E resolve o cascade Antes de resolver A carta No cascade Então o Teferinho Por tudo Do oponente ser feitiço Não deixa isso acontecer Então o Teferinho Mesmo que você Não possa dar drau Com ele nunca Por algum motivo Destrói essas partidas E te salva Demais Além do fato De que O Santa Ita Volta a ele O Santa Ita é uma criatura De seis manas Parece nele Mas acredite Esse deck Chega nas seis manas Ele dá bastante brau Ele dá scry Nem sempre É no sexto turno Mas o importante É que ele volta Qualquer permanente De custo três ou menos Seu cemitério Pra mesa Então Ah preciso Rampar a Primária Pega um terreno Ah quero dar Filho a Flaringos Quarter Lock Pega os terrenos Ah quero voltar Uma criatura Porque as únicas Permanentes do deck Que não são De custo três ou menos São as quatro Solitude E os Santa Ita No main deck Então Ele volta tudo Então ele também Tem a jogada clássica De Santa Ita Pra Santa Ita Que é o Santa Ita Que volta Charming Prince Soul Herder Flickery Ou Teferi Tudo bem que o Teferi Ele não consegue dar bounce E fazer de novo No mesmo turno Mas se você fizer O Santa Ita Na Eméria Provavelmente sim Então Se você voltar Qualquer uma dessas cartas Aqui Você pode Blincar o Santa Ita E voltar a outra coisa Então você está fazendo Não só um dois pra um Você está fazendo um três pra um Quatro pra um Porque o Santa Ita Volta Soul Herder Que brinca A Santa Ita Fica maior Então Você pode considerar Como meio recurso a mais Faz o Santa Ita Volta os Perkins E o Perkins É um recurso a mais Downgrave a mais Ou até mesmo Alguma outra coisa Que brinque mais coisas O Santa Ita é maravilhoso E acredite 6x6 É muito difícil de lidar Aí de removão Nós temos Prismatic Engine Que normalmente A gente faz pra dois Mas dá pra fazer pra três Com o Trioma E o Teferino Deixa você Castar ele em velocidade instantânea É difícil Mas tá aí É de graça Não é feito de graça Quatro Ontem Nice Por isso que nós temos Os terrenos nevados Ontem Nice Está melhor posicionado Que Path Porque você não quer Dar terreno Para o seu oponente Então você troca A velocidade instantânea Do Path Pelo Ontem Nice E também você pode Recuperar o seu Ontem Nice Como eu disse Com o Santa Ita Mas você também pode Dar Flick or Risp Ah, vou dar um Ontem Nice Numa Numble agora Para atrasar o oponente Porque eu estou no Brawl E daqui uns turnos Eu faço Flick or Risp Dou um Ontem Nice E exilo outra coisa O importante é que eu já tirei a Numble Quando ela voltar para campo Já não vai fazer tanta diferença Skyclave apareceu Essa carta é sensacional Exila qualquer permanente Não terreno de custo 4 ou menos E quando ela sai de campo O controlador faz uma token XX Sendo X o custo da permanente exilada Então isso aqui lida com Panswalkers Lida com muitas coisas Atrapalha a recursão de Lurrus Porque o Lurrus não se importa muito Em suas permanentes serem destruídas Mas se elas forem exiladas O bicho pega E também tem a trick clássica De fazer A Skyclave Apparition Por exemplo Você dá um Skyclave Apparition No Jace do oponente Segura a prioridade Da efemerate O trigger de voltar A carta exilada Vai para a pilha Não tem nada exilado Não volta nada E aí ela entra em campo Pode exilar outra permanente Quer dizer que Aquela primeira coisa Que ela exilou Foi para sempre E ela vai exilar outra coisa agora Maravilhoso O oponente nunca vai A primeira coisa que ela exilou Nunca vai Vai gerar uma token Um Veredito Supremo Esse deck tem bastante recursão Então Não tem problema você perder Seus recursos Quando der um Veredito E às vezes o bicho pega Manda esse treco de volta Senão o bicho pega Como a gente dizia O Michael Azalsky E é bom você ter um botão de reset E claro As quatro Solitudes Que exilam De graça Mesmo que você não tenha Efemerate Exilar com Solitude Já é muito bom A Solitude pode voltar para campo Depois com a Eméria A possibilidade A Solitude é o seu path Você troca Você não pense o Untinice Como slot do path Pensa a Solitude E lembrando que Ela pode ser conjurada Ela pode ser Blincada Aqui Ela pode voltar para a mão Com o Tefer Ela pode ser brincada Aqui Aqui E aqui Lembrando que Talvez vocês vejam A gente dá uns Oito ou nove Solitudes no mesmo jogo No vídeo que eu for postar Essa semana E obviamente Tudo isso é brincado Pelo Iorion Ai mas e se o Iorion morrer A gente tem Eméria Nunca se esqueçam O nome do deck É o W Eméria Ele não é tão Eméria Ele não é focado Em fazer Eméria Mas está aqui No side Eu separei Por tipo de rede O Iorion A gente nunca vai subir Contra absolutamente Nem contra mil Aí nós temos Rede de cemitério Rest in Peace E Santifier em Vec Obviamente Que a Santifier Não é rede de cemitério Contra todos os decks Mas Ela é um hate Muito bom Porque Ela funciona como Rest in Peace Em alguns decks Como por exemplo Contra decks de luz Ela tem a proteção E ela não remove O seu cemitério Então Eu No passado Eu teria que subir Rest in Peace Contra luz E travar A minha Eméria Hoje em dia Eu não preciso me preocupar Com isso Que a Santifier resolve A Santifier também É Double hate Contra decks Monocoloridos Ou muito focados Em vermelho Como Prowess Ah O Prowess Ele tem Uma ou duas Ou três cores Não tem problema A Santifier resolve E o Core Fire Walker Que ajuda bastante Contra a Burning Mas não se esqueça Que a Solitude Ela é uma Espadas em Arados Só que Ela não remove Ela mesma Senão seria injusto Você poder dar Solitude nela mesma Mas ela exila Qualquer outra criatura Não só dos seus oponentes Como é o caso Da Skyclave Então você pode Dar Solitude Numa carta sua Para ficar vivo Mais um pouco Katak Que é o nosso Rei de Supremo Contra Hammer Time Affinity E decks de Saga No geral O Katak volta Então Você não tem Tanto problema Se o Katak For descartado Se o Katak For removido Fluster Storm E Calice Calice Void Mirror Contra Cascades Porque como eu já disse É uma matchup Abismal É bem ruim mesmo Porque A gente É muito devagar O oponente tem Counters Ele lida Com o nosso Teferinho De algumas maneiras Com removals Ele lida Com o Teferinho Com o Counters É assim É a matchup Que se você resolver Suas cartas importantes Que é Calice Void Mirror Teferi Ou Counters Na Spell Que ele decascade O jogo é bem tranquilo Só que se você não resolver Você está muito atrás Porque O oponente fazer 8 ou 10 de poder No terceiro turno Enquanto você tomou Um Fire Ice Na manutenção No segundo turno É difícil de contornar Aí o Fluster Storm E os Dovins Veto Também funcionam Contra Burnies Contra Controls Contra Combos Spell Basit E claro A maravilhosa A única Euspetona Euspetaça 6 manas Entra com 4 O mais 1 dela Faz 3 soldados Então É um ótimo Shambi Blocker O menos 3 dela Destrói todas as criaturas De poder 4 ou mais Então tipo Ela também é decente Contra Decente não Ela é maravilhosa Contra Junts Contra Shadows Mas eu quis dizer Que decente no sentido Que ela também Remove criaturas E o menos 7 dela Você ganha um emblema Que suas criaturas Tem mais 2 Mais 2 Eu vou embora Bem acho que eu nunca Ultimatei ela Na minha vida E perdi o jogo Essa carta aqui É sensacional Ela não é tutorável Ela não volta Com a Eméria Mas ela está aqui Porque resolveu isso Nas partidas Que você sobe E ela Acabou o jogo Não tem como O oponente Só pede desculpa E perde Então isso aí Espero que vocês tenham gostado Essa foi uma breve Talvez não tão breve Nem quanto tempo Deu esse vídeo Explicação Do que é o W Eméria Como ele funciona Ele está muito bem Posicionado no formato Eu recomendo Todo mundo jogar Com esse deck Testar pelo menos A minha lista Original Com certeza Não é ideal Dá pra mexer Mais nela Dá pra colocar Mais coisas A gente vai vendo Esse é o trabalho Do deck building Nunca um deck Apareceu na sua melhor Versão Da primeira vez Que ele apareceu Então vamos tentando Optimizar esse deck Quem sabe Ele não leva a gente Ou alguém Para um pro tour Ou algo do tipo Beleza Não se esqueçam De acessar O nosso Apoia-se Você está me ajudando Muito com o Apoia-se Só de assistir o vídeo De compartilhar Você já ajuda Mas o Apoia-se No link aí embaixo Você pode compensar Ajudar A partir dos 5 reais Você tem várias vantagens De apoiar Cada valor Tem um apoio diferente Uma vantagem diferente Você tem vídeos exclusivos Você É Ver as coisas Antes de todo mundo Você escolhe Quais os decks A gente vai jogar na live Quais os decks A gente vai fazer vídeo aqui Beleza É uma das melhores Uma das melhores De me ajudar E claro Magic é a minha vida Então Se puderem me ajudar A continuar com o sonho É isso aí Deixem o like Comentem Se inscrevam Um grande beijo Da orelha E aí Tchau Tchau Obrigado.